e boa tarde meus amigos tudo bom com vocês é esse vídeo aí eu tô criando aí para vocês para mostrar um pouco do imperador 3000 tá pessoal vamos falar um check-up vamos falar de tudo desse imperador 3000 então você que quer saber tudo sobre essa máquina é de todas as características dela é acompanhe no vídeo aí é mas antes vou fazer um pedido para vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe com seus amigos que isso fortalece muito esse canal jp tecnologias no agros vai trazer para vocês aí em riquíssimos detalhes todo o sistema do imperador 3000 pessoal então vamos para o vídeo é essa máquina aí nós sabemos que ela tá embarcada com um motor motor é um motor cumes de 260 cv certo é um motor eletrônico é com sensores né é um motor tecnológico é bem bacana x12 né pessoal aí sempre fala motor x12 e o interessante dessa máquina também pessoal que ela é a única no mercado que traz esse sistema de barra central vamos falar um pouco sobre a barra central para que a barra central é o melhor posicionamento das barras distribuição de peso 5050 certo que que isso faz na hora de fazer uma boa aplicação é otimização o produto vamos supor que a gente quer localizar o produto sem ter desperdício né essa máquina aí é perfeita para isso ela consegue é ter uma boa é aplicação de produtos na planta porque porque é uma alma é um equipamento que a barra não fica fazendo assim quando passa em curva de nível uma barra que tem muita estabilidade tá pessoal então vocês aí que estão procurando um equipamento diferenciado ou vocês mesmo operadores é conhecedores aí que querem saber um pouco de tecnologia essa máquina aí é especial tá pessoal tem muita tecnologia e além de ser uma máquina bonita né uma máquina que você vê aí que tem postura de máquina né uma máquina diferenciada no mercado é tem uma um vão livre de dois metros de vão livre então isso aí é algo que possibilita fazer o terceiro fungicida no milho aí é um ponto positivo e tá chegando um participante aqui no vídeo é meu amigo Henrique fala um pouco sobre um comentário aí que você acha pertinente para falar do imperador 3000 para os nossos seguidores aí só não vai estragar falar bobrinha senão meus seguidores ficam bravos vamos lá Henrique quantos seguidores você tá já cara nós já estamos indo rumo aos 400 inscritos 400 inscritos é tá porra quase 1500 horas a gente já tá indo para 62 mil visualização eu eu admiro esse trabalho cara eu comecei devagarzinho você acredita que o pessoal daí do do brasil afora começou a assistir até do paraguai tem gente que assiste é que na verdade assim a gente faz filmagens específicas de cada produto né quem busca aí é aprender um pouco mais sobre equipamento consegue encontrar aí no meu canal né às vezes tem alguma coisa outra aí que a gente não consegue passar específico bem certinho mas eu acho que a partir de uma moto que você fez aí meia doida para trás não deu muito certo não não deu não não vamos falar sério Henrique que você acha aí desse equipamento aí melhor equipamento do mercado hoje certo por ter muita tecnologia né por ser o único que tem barra central é por ter também a parte de tecnologia um controlador bem bacana criado pela estara é o topper 5 500 é clientes já falaram desse equipamento fala que os pontos de LED dessa máquina e é muito forte à noite então a visibilidade que ela consegue ter é muito boa uma aplicação noturna aí é totalmente diferente de qualquer equipamento hoje aí é uma máquina que utilização dela funciona em qualquer horário em qualquer circunstância essa é a verdade ela é a máquina que realmente faz a diferença do mercado de pulverização hoje antes de comprar qualquer máquina pesquisa e sobre a linha imperadores dois três e quatro mil vocês não vão se arrepender da máquina é e não tem máquina no mercado para se comparar com ela hoje tá é interessante falar também do do sistema recirculante contínuo que essa máquina tem é a parte daí de produto não fica decantado né é o sistema que vai ser recirculando então vai manter a qualidade do começo ao fim da aplicação né outro ponto interessante de fato de se falar nesse equipamento é a parte do giro inteligente né que só nosso equipamento tem o giro inteligente pessoal para quem não conhece é um sistema que que consegue reduzir 45% de menos amassamento nas bordaduras isso aí faz toda a diferença né de economia e é só ponto positivo pessoal você que tá assistindo até agora esse canal esse vídeo no youtube deixe um like aí compartilhe com seus amigos e essa máquina que é uma máquina que tem 36 metros de barra 36 metros de aplicação atenção câmera de ré lá pessoal aquela câmera de ré faz toda a diferença também maior visibilidade aí na hora de de ver as aplicações de dentro da gabine o blue beam que eu sempre falo o blue beam dessa máquina também é fantástico na aplicação noturna você consegue ter uma boa visibilidade aqui pessoal esses dias um amigo nosso aí comentou no vídeo aí sobre sobre a dupla a dupla linha né olha aqui ó vou fazer outro vídeo para vocês é específico falando da dupla linha tá é mas hoje é isso eu tô mostrando para vocês vocês gostarem quiserem saber sobre o sistema de dupla linha vou tá fazendo também um vídeo para vocês beleza fiquem com Deus um grande abraço e até a próxima valeu